E fala, não, demorou. E essa galera do coletivo Subsistência, do movimento Subsistência, e ele se propõe a fazer esse trabalho de levar arte para todo mundo, onde quer que seja, principalmente na quebrada, que é uma crítica forte que se faz, assim, a ausência das políticas progressistas ou dos partidos de esquerda, que se eu preciso de ajuda com qualquer coisa para a molecada, e eu vou pescar quem pode fazer isso para mim, me aparece um carinha com uma visão ultraconservadora, mas que está disposto a dar uma força. Nossa, deixa eu te dar a mão nesse momento, porque isso, nossa, isso é uma coisa que eu venho conversando muito, 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 como o campo progressista falha. É ausente. É ausente nesse aspecto. É totalmente ausente, eu não sei o que fazer. Porque, assim, várias iniciativas como essa que você está me falando, sou produtora cultural há 20 anos, né? Várias iniciativas que tinham esse cunho de criança, periférico, morador de situação de rua, projetos que estão dentro da pauta da esquerda o tempo todo, que está lá tweetando, tiveram mais apoio de gente da direita, inclusive apoio financeiro, do que qualquer compartilhamento que seja do campo progressista. Assim, esse é o lugar que vai a minha grande crítica aí, né, ao campo progressista, que a gente está anos luz atrasado na questão de mobilização entre os pares. A direita faz isso muito bem e faz bem feito. A Cufa, gente, teve... É absurdo, velho. Quem que apoia? Puta projeto incrível da Cufa. Quem que apoia? Não é possível que não tenha ninguém do campo progressista que tenha condições para fazer isso. É, porque é muito frustrante, né, se não tiver ninguém do campo progressista. E, às vezes, é uma coisa, assim, de 50 reais. Sim, a gente está falando de coisa pouca, não estou falando de absurdo. Mas se eu precisar, por exemplo, se eu quero mobilizar uma galerinha para levar, sei lá, vamos fazer um passeio aí, vocês não vão pagar nada, eu vou arrumar um ônibus. Aí eu chego para os camaradas e falam, mano, preciso de um ônibus. Pô, não tem, não tem, não tem. Aí você chega e fala assim, ó, tem um vereador lá que fala, mano, mas ele vai encostar na escola e vai querer fazer foto. Aí eu falo, ó, eu nego a experiência para eles, ou eu aceito que o cara vem e faça e faça e tira uma foto. Aí o cara vai, tira uma fotinha, fala, aí ele fala que ele, ó, estou aqui na Move 8 Produções aqui fazendo um trabalho legal, ó. Aí eu falo, pô, mano. É, é, é isso. Depois aí fala assim, ó, o Lula é conciliador. Eu tenho que abraçar um cara que eu detesto para que eu possa propiciar uma experiência diferente para uma molecadinha que não tem. Só que se você pede ajuda para a galera, eu falo, mano, não tem, não tem, você falou, não tem mobilização nenhuma. Ah, igreja, isso não é uma crítica à fé de ninguém, mas assim, ocuparam um espaço e tem uma galera de má fé. Sim, sim. É da galera de má fé que a gente está falando. Que vai, se aproveita de toda essa vulnerabilidade, pega aquela galera, monta o seu curral eleitoral e meio que vende os votos e fala, ó, se você arrumar uma grana para mim, eu faço essa galera votar em você. Então, é, e isso é uma realidade do Brasil, eu sempre falo que política se faz no município. Então, as eleições do ano que vem são um favor, é. E assim, o que de verba de governo vai para o evento de igreja? Põe no calendário de AW24 horas de reza, coisa de oração, não sei o que, e aí é uma tenda aqui, não sei o que, a hora que você vê que está bancando é um evento de 300 mil reais. Se mobilizaram, se mobilizaram, se mobilizaram, e assim, pergunta para qualquer, qualquer prefeito ou prefeita de qualquer partido do interior de São Paulo, em especial, se eles entrariam numa dividida com um líder religioso. Por menor que fosse, pergunta se fala não. Para qualquer coisa. Não fala não. Não fala não.